Olá pessoal, quero fazer esse react com vocês, mostrando esse vídeo aqui ó, já começando. Esse caminhão, ele vai fazer uma conversão à direita e a bicicleta tá ali ó. Olha só cara, poderia ter tido um acidente fatal aqui, esmagamento, né? Fratura de membros, poderia ter aqui uma fatalidade. E se a gente for olhar, vamos dar uma analisadinha aqui, eu vou dar uma pausa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre por que essas coisas acontecem. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Primeira coisa, o caminhão, a carreta deu o sinal que ia entrar à direita, preiou, mas eu não vi ali não. Mas independente se ela tinha dado o sinal ou não, a bicicleta ficou no ponto cego do caminhão. É muito fácil, né? O tamanho aí é muito desproporcional. Então, bicicleta muito pequena, baixa visibilidade e o caminhão muito comprido, muito alto. E geralmente a pessoa entra no ponto cego. Existem muitos pontos cegos num caminhão desse tamanho. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, é entender que não dá pra competir com um caminhão desse. Outra coisa importante, a gente viu até um texto aqui que a Salete Silva Romero, que é uma especialista de trânsito aqui em Belo Horizonte, ela diz, né? É um meio de locomoção hoje muito praticado pela questão de saúde, pela questão ambiental, baixo custo. Mas o nosso trânsito não foi adaptado até então pra que essas duas coisas coexistam de forma adequada. Seria interessante que todos tivessem uma ciclovia, né? Que andasse só na ciclovia. Mas isso é impossível num país continental como o nosso. Aí que vai mais uma vez a necessidade da consciência de segurança. Tanto pro condutor da bicicleta, quanto pro condutor dos caminhões, dos ônibus, dos automóveis, das motocicletas. Todos precisam ter noção de espaço, noção de conversão, de ponto cego e daquilo que pode acontecer. E eu sempre digo que quando você tá transitando, seja qual for o seu meio de locomoção, você tá tendo uma disputa por espaço. O seu espaço vai tomar o espaço de outro e assim sucessivamente. E aí que você precisa usar a gentileza, a educação e antever o problema. Muitas vezes você precisa, nesse caso aqui, o que a bicicleta deveria fazer? Não imaginar que eles iam seguir reto. Imaginar que, ó, será que esse cara não pode fazer uma conversão à direita aqui e passar em cima de mim? Então o que ele deveria fazer? Esperar, parar, deixa o caminhão fazer toda a conversão e depois ele segue. Sempre por trás, né? Nunca passar pela frente do caminhão. Esperar ele passar naquele sentido, porque se ele estiver indo para esse sentido e você passar por trás, não vai ter problema nenhum. Depois que ele já estiver em uma certa distância. Então, nesse caso aqui, desse React, eu queria que você comentasse. Você já passou por isso? Eu queria até que o Fabricinho comentasse. O Fabricinho é um ciclista de mão cheia. O Fabricinho, o que a gente deveria fazer nesse caso aqui? Espera, deixa a carreta fazer conversão, tenta ultrapassar a carreta. O que você acha? Comenta aí. E eu quero fazer esses reacts para poder chamar a sua atenção. Não adianta estar de EPI, não adianta estar de capacete de luva, bicicleta, ser top com freio ABS. Não adianta. Ali, quem manda muito é o motorista. Ali, o que manda 80% dessa condução, ou até mais 90%, é o condutor. É quem está pilotando ali a bike. Beleza? Abraço forte. Fica até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E vem comigo na luta pela prevenção. Cuidado com as bikes aí, ó.